Queridos, como estão? Como estão? Bem, bem, pela graça de Deus, né? Você que está acompanhando a gente pela TV, canal executivo da Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a gente pelo canal 44, seja muito bem-vindo. E você que assiste pela internet, seja também muito bem-vindo. É uma alegria muito grande estar com vocês essa noite para estudarmos a Palavra de Deus. Quem está feliz, levante a mão. Não, não abaixa a mão ainda não, levanta a mão. Repita comigo, diga assim, eu estou feliz porque Jesus está no meu coração. Amém, amém. Irmãos, essa noite, nós queremos estudar um tema maravilhoso da Palavra de Deus. Mas antes, nós queremos fazer uma oração. Assim como você está, curve a sua cabeça, feche os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a tua santa palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine e que a mensagem de hoje nos leve para mais perto de Jesus. E que todos que aqui estão, todos que estão, de alguma maneira, conectados conosco, venham essa noite receber o livramento, ser livre de toda obra do pecado. E que quando Jesus retornar em glória e majestade, que estejamos todos devidamente preparados. Pedimos em favor de cada irmão, cada irmã, de cada convidado especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor João Batista. Irmãos, vocês trouxeram Bíblia? Cadê a espada? Vamos ver a espada. Aqui está a espada do cristão, a espada do espírito. Vamos agora, irmãos, abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. e vamos ler o capítulo 9 de Hebreus e os versículos 27 e 28. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Atenção você que está, de alguma maneira, vendo pela TV ou ouvindo pelo rádio ou pela internet, abra sua Bíblia com a gente e acompanhe atentamente Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Está escrito assim, E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Até aqui. Nós vamos, essa noite, considerar especialmente o verso 28 e para entender o verso 28 nós vamos ter que fazer um estudo amplo analisando outros versos da Bíblia. Então vamos ler outra vez o verso 28, por favor. O 28 diz assim, Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Irmãos, essa noite, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Essa noite, você vai sair daqui diferente de como você aqui chegou. Essa noite, essa mensagem vai mudar sua vida espiritual. Essa noite, o Espírito Santo vai tocar seu coração. Quem crê, diga amém. Amém. A Bíblia, nesse versículo 28, fala das duas vindas de Jesus. A primeira vinda de Jesus quando ele nasceu da Virgem Maria, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, e a segunda vinda de Jesus nas nuvens dos céus em glória e majestade. A segunda vinda de Jesus somente ficará clara para você, a segunda vinda de Jesus somente fará sentido para você, se você entender o significado da primeira vinda. Se você não entender o significado da primeira vinda de Jesus, você não vai conseguir entender o significado da segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas têm medo da volta de Jesus. Sabia disso? Tem muitas pessoas que quando você começa a falar da volta de Jesus, as pessoas ficam apavoradas e dizem, pastor, não fala desse assunto, não fala, eu tenho medo desse assunto, porque quando Jesus voltar vai ter muita coisa ruim, vai acontecer mortes e fogo e não sei o que e é o fim do mundo e tal e muita gente morre de medo desse assunto. Inclusive, uma das nossas filhas, eu e minha esposa temos duas filhas, uma delas tinha muito medo desse assunto da volta de Jesus. Quando falava da volta de Jesus, ela chorava, ela dizia, pai, eu não quero ouvir sobre isso, porque isso me dá medo. Aí eu descobri que para minha filha não ter mais medo da volta de Jesus e para as pessoas não terem medo da volta de Jesus, elas precisam entender o que significou a primeira vinda de Jesus e por que Jesus vai voltar. Quando as pessoas não têm esse assunto muito claro na cabeça e no coração, automaticamente as dúvidas vão surgir e o medo também. Então, antes da gente falar da segunda vinda de Jesus, nós temos que analisar essa primeira parte que diz assim, assim como Cristo tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Temos que entender isso para entender a segunda parte que diz ele aparecerá a segunda vez sem pecado para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Bom, então vamos lá. Por que Jesus veio a primeira vez? Por que Jesus morreu na cruz, por exemplo? o que aconteceu na cruz? Se você perguntar para qualquer pessoa evangélica ou até mesmo para uma pessoa católica, ou seja, para uma pessoa cristã, se você perguntar para qualquer cristão, o que significou a morte de Jesus na cruz? Sabe o que esse cristão vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, a morte de Jesus na cruz foi para nos salvar, Jesus me salvou na cruz, na cruz Cristo me deu a salvação. É o que todo evangélico vai dizer Jesus me salvou na cruz, Jesus me deu a salvação na cruz, não é assim? Todo mundo vai dizer isso. E essa resposta está certa. A resposta está certa, realmente Jesus nos deu a salvação na cruz, claro que sim. Mas se você falar isso para uma pessoa de fora, se você falar para as pessoas de fora que Jesus nos salvou na cruz, elas vão achar isso um absurdo. As pessoas que não estudam a bíblia e que não frequentam igrejas, se você falar assim, Jesus nos salvou na cruz, você está salvo, Cristo salvou na cruz, eles vão achar isso um grande absurdo. Sabe por quê? Porque essa frase, para quem não é um estudioso da bíblia, essa frase não está muito clara, porque as pessoas de fora vão dizer assim, bom, Jesus me salvou na cruz, mas me salvou do quê? Se eu continuo tendo dor nas costas, se eu continuo tendo reumatismo, se eu continuo desempregado, se o meu filho usa droga, se o meu marido ainda está bebendo, se a minha família não é feliz, se eu não estou bem de saúde, que salvação foi essa que ele me deu, que eu não estou entendendo até agora. Muitas pessoas lá fora jamais irão entender o significado da cruz simplesmente por dizermos que Jesus nos salvou na cruz. É preciso explicar melhor para as pessoas o significado do que aconteceu na cruz. As pessoas precisam entender melhor a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus. Se essa primeira vinda não estiver clara, a segunda vinda também não fará nenhum sentido. As pessoas lá fora pensam assim, bom, Jesus me salvou na cruz, mas salvou de que jeito? Olha o Brasil como está, olha as manifestações, olha os protestos, veja os hospitais, como estão lotados, as cadeias, vejam, quanta coisa ruim, quanta tragédia, quanto problema, que salvação foi essa? Então muita gente não entende isso. Então essa noite, como nós temos aqui um grande grupo, e eu sei que muitas pessoas estão assistindo esse programa, ou vão assistir depois, nós gostaríamos que esse assunto ficasse claro, para você sair daqui não somente alimentado da palavra, mas com as coisas e o tema mais bem esclarecido, a fim de que você possa servir a Deus de maneira consciente e para que você possa dar razão da sua fé. Então vejam só uma coisa, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva perfeitos, o Adão era perfeito, a Eva também. Vejam só, eu vou tentar descrever a perfeição dos dois, a perfeição do homem, quando o homem foi criado perfeito, Deus era justo, e o homem foi criado justo, Deus era santo, e é santo, e o homem foi criado santo, Deus é glorioso, e o homem recebeu a glória de Deus, ou seja, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, mas aconteceu uma coisa interessante, o ser humano foi criado com a liberdade de escolha, todo ser humano tem liberdade de escolha, você e eu somos livres, se tem uma coisa que Deus deu para você e para mim, é a liberdade, todo ser humano é livre para pensar, para agir, para caminhar, para ir, para voltar, para fazer, para não fazer, você e eu somos livres, e Deus deu a Adão e Eva a liberdade, o livre arbítrio, o homem tinha e tem até hoje o livre arbítrio, se você quiser fumar, você fuma, se você não quiser, você não fuma, se você quer usar drogas, você usa, se você não quer, você não usa, se você quer dormir, você vai lá, deita e dorme, se você não quer, você não dorme, se você quer comer, você come, se você não quiser comer, você não come, você é livre, você tem liberdade de escolha, Deus não colocou em você e em mim um chip ou um motorzinho aqui atrás para para controlar a sua vida, Deus não fez de você um robô, você não é robô, você não é uma máquina, você é um ser humano, se Deus tivesse feito você como uma máquina, como um robô ou um computador, ele poderia ficar aqui com controle remoto na mão, assim, para controlar você, e ele poderia falar assim, vira para a direita, aí você viraria para a direita, agora vira para a esquerda, aí você viraria para a esquerda, agora caminha, você caminharia, agora para, você pararia, agora sorri, agora fica sério, veja, seria horrível, imagina se nós fôssemos uma máquina, um robô, seria horrível, você e eu fomos feitos livres, isso é um presente de Deus para nós, amém? só que o ser humano, usou erradamente a liberdade, o ser humano, infelizmente, não sabe conviver com a liberdade, e o que aconteceu com Adão e Eva? eles usaram erradamente a liberdade, eles foram lá naquela árvore, que não deveriam tocar, nem comer, eles foram lá, e pegaram do fruto da árvore, e comeram, usaram erradamente a liberdade, quando o homem comeu do fruto proibido, aconteceram várias coisas, que às vezes a gente não entende, mas veja só uma coisa, o pecado de Adão e Eva, não foi apenas comer uma fruta, o pecado de Adão e Eva, foi uma sequência de ações, de atitudes, a primeira, primeiro ponto, o casal se afastou de Deus, segundo, a Eva e depois o Adão, mas a Eva cobiçou o fruto, terceiro, a Eva deu ouvidos a voz da serpente, número quatro, pegou o fruto que não deveria pegar, número cinco, comeu do fruto, foi uma sequência de coisas, o pecado estava aí, o Adão depois fez a mesma coisa, quando Adão e Eva pecaram, é bom explicar essa noite, que o pecado dos dois, não era a relação marital, tem gente que acha que o pecado de Adão e Eva, foi relação sexual, relação de marido e mulher, não foi, aliás o relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher, quando são casados, isso claro que não é pecado, foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem fez o homem e a mulher, e foi Deus quem disse, crescei e multiplicai, a relação sexual entre um homem e uma mulher, desde que sejam casados, desde que sejam corretamente casados, essa relação é abençoada por Deus, e o pecado de Adão e Eva, não foi a relação sexual, porque a relação sexual, entre marido e mulher, não é pecado, algumas pessoas acham que Adão e Eva pecaram, porque tiveram relação sexual, nada disso, outras pessoas acham que o fruto que eles comeram, era uma maçã, também não era uma maçã, e tem uma outra coisa interessante, o pecado de Adão e Eva, foi a desobediência, a desobediência, eles se afastaram de Deus, e desobedeceram, esse foi o pecado, nada tem a ver com relação sexual, absolutamente nada, nem com a tal da maçã, vocês podem ver que por aí, andando pelas ruas, você pode ver alguns motéis, e alguns motéis, tem um símbolo no motel, uma maçãzinha mordida, já viram? Uma maçãzinha mordida, porque eles acham que o pecado original foi o sexo, e aí tem a maçãzinha mordida, por isso que o motel, que é um lugar de promiscuidade, de relações assim, então eles põem esse negócio aí, para dizer que ali é alguma coisa relacionada com a prática sexual, as pessoas pensam isso, e você sabe por que que a Apple, eu trouxe aqui o meu iPhone, a Apple, o símbolo da Apple, você viu Apple, em português é maçã, em inglês é Apple, é uma maçãzinha, mordida também, já viram? O símbolo da Apple é uma maçãzinha mordida, sabe por quê? Sabe por quê? Porque não é uma melancia, é uma maçãzinha, porque o camarada que criou a Apple, a pessoa que desenvolveu esse logotipo, essa marca, veja a ideia, Deus falou assim para Adão e Eva, não comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e vocês vão pecar. Qual é a ideia do camarada em botar esse símbolo aí na Apple? Porque eles estavam querendo dizer o seguinte, que a internet, que o computador, te leva ao conhecimento do bem e do mal. Você tem na mão o bem e o mal. É interessante isso. E realmente o computador e a internet, você tem lá dentro o bem e o mal, e você tem que escolher o que vai olhar lá dentro. Tem que escolher o que você vai ver. Porque normalmente as pessoas estão usando a internet para outras coisas. para pedofilia, para práticas de pornografias, para relacionamentos fora do casamento. O que tem de marido e de mulher por aí, usando a internet de maneira errada. Bom, esse não é meu tema, eu só aproveitei um pouquinho para dar um toque. Mas a verdade é o seguinte, Adão e Eva se afastaram de Deus e pecaram. Aí depois que eles pecaram, depois que eles pecaram, o diabo ficou de olho. O diabo ficou lá no canto de olho. O diabo falou assim, quero ver o que Deus vai fazer. Se Deus matar o casal, se Deus matar o Adão e a Eva, o diabo pensou, eu vou acusar Deus. Eu vou dizer assim, que Deus mal é esse? Que Deus assassino é esse? Só porque comer uma fruta, Deus já vai matar os dois. Entendeu? Então o diabo ficou no canto de olho em Deus. Se Deus matasse Adão e Eva, o diabo diria assim, esse Deus é muito mal. Só porque comer uma fruta aí, já matou os dois. E se Deus não matasse os dois, o diabo também tinha uma acusação. O diabo estava de olho. E se Deus não fizesse nada, o diabo diria assim, Ah, está vendo? O senhor não tem palavra. Porque o senhor falou assim, no dia em que comeres, vocês morrerão. Está vendo? Eles comeram e o senhor não matou. O senhor não tem palavra. O senhor não é digno de confiança. Ou seja, o inimigo queria botar Deus contra a parede. Se Deus mata, Deus é assassino. Se Deus não mata, Deus não tem palavra. Então o inimigo ficou no canto de olho. O que Deus vai fazer? Mas o que o inimigo não sabia, É que Deus é sábio demais para errar. E que Deus é perfeito. E que Deus não erra. E que Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o futuro desde o princípio. E que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E que Deus tinha sim um plano. O plano da salvação. E o inimigo não sabia todos os detalhes desse plano. Deus colocou em prática o plano da salvação. Que eu vou lhe contar agora. O plano de salvação. É algo lindo. A coisa mais linda que existe na Bíblia é o plano da salvação. Sabe o que Deus fez? Adão e Eva pecaram. O salário do pecado qual é? Está fraco. O salário do pecado qual é? Ok. Tem algum pecador aqui? Tem pecador aqui? Ou pecadora? Tem? Quem é pecador levanta a mão. Só os pecadores levanta a mão. Quem é santo não precisa levantar a mão não. Só os pecadores levanta a mão. Eu sou o primeiro da fila. Ok. Você é pecador? Fica a mão levantada. Me diz aí. Qual é o salário do pecado? E por que você não morreu ainda? Viu? Você é pecador. Eu também sou. E por que a gente está vivo? Veja. A mesma pergunta tem que ser feita para Adão e Eva. Adão e Eva pecaram? Pecaram. E por que não morreram na hora? Você não é pecador? E por que está vivo? A mesma pergunta tem que ser feita. Irmãos, vejam uma coisa. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, você e eu precisamos entender a que morte Deus e a Bíblia se referem. Você sabe quantas mortes a Bíblia menciona? Pelo menos duas. Você poderia citar três ou até quatro, mas pelo menos duas. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte, ela vem de várias maneiras. A primeira morte vem através de um acidente de carro, um acidente de moto, um acidente de bicicleta, um acidente de avião, um acidente de barco, um acidente de trem, um acidente de metrô, uma doença. Quem sabe até mesmo a pessoa vai chegando à idade, à velhice, e chega uma hora que para tudo, ou simplesmente a pessoa está bem, aí vai dormir, deita e não acorda mais. A primeira morte vem de várias maneiras. E eu gostaria de dizer a você que a primeira morte não é o salário do pecado. O salário do pecado é a segunda morte. A segunda morte virá de uma maneira só. A segunda morte será com fogo e enxofre, de um jeito só. A primeira morte, a primeira, não é o salário do pecado. Eu vou explicar por quê. Porque às vezes um bandido, uma pessoa má, morre de uma maneira suave. O bandidão vai lá, deita, dorme e morre dormindo. E às vezes um servo de Deus, uma serva de Deus, adquire um câncer, adquire uma doença terrível, vai para o hospital, fica lá gemendo de dia e de noite com essa doença, e sofre, 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 depois morre. Quer dizer, se a primeira morte fosse o salário do pecado, seria um salário injusto. Como é que o bandido morre tranquilo e um cristão morre sofrendo? Não seria um salário justo. Então a primeira morte não é o salário do pecado. A primeira morte é uma consequência do pecado que envolve a todos. Inclusive, os servos de Deus morrem, os amigos de Jesus morrem. Não é verdade? A Bíblia, quando fala da primeira morte, diz assim, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Entendeu? Ou seja, ainda que morra, ressuscitará. E ele continua dizendo assim, E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Notem, morrerá, mas não eternamente. Então os cristãos também morrem. Os servos de Deus também morrem. Só que não morrem eternamente. Porque a primeira morte não é o salário do pecado. O salário do pecado é a segunda morte, com fogo e enxofre. Como diz Apocalipse 21, verso 8. E Apocalipse 20, verso 15. Aí sim. Então notem bem. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim, não comam desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus estava se referindo à morte eterna. Adão e Eva pecaram e mereciam a morte eterna. Você e eu pecamos e merecemos a morte eterna. Mas o que é que Deus fez? Deus não poderia falhar com a sua palavra. E Deus não poderia e não queria matá-los, porque Deus amava Adão e Eva. Assim como ama você e ama mim. O que é que Deus fez? Deus falou assim, ok. Ok. Vocês pecaram. Eu não quero matar vocês, porque eu amo vocês. Mas a minha palavra também tem que se cumprir, porque eu disse que se vocês pecassem, vocês morreriam. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou livrar vocês da morte. Da morte eterna. Eu vou morrer no lugar de vocês. Foi isso que Deus fez. Ouviram lá atrás? Eu vou morrer no lugar de vocês. E foi lá no jardim do Éden, que Deus matou um cordeirinho, um animalzinho. E aquele cordeiro morto já era o plano da salvação, tipificado, exemplificado para o primeiro casal. O cordeirinho morto ali já representava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que viria mais tarde. E Adão e Eva passaram a esperar a primeira vinda de Jesus. Adão e Eva passaram a aguardar a vinda de Jesus. E durante todo o Velho Testamento, toda vez que alguém cometia um pecado, tinha que matar um cordeiro. Porque o cordeiro era o símbolo de Jesus que um dia viria para resgatar a humanidade. Uma das coisas mais terríveis que o pecado provocou, uma das coisas mais terríveis que o pecado causou, sabe o que foi? Foi a separação do homem em relação a Deus. Uma das coisas mais terríveis que o pecado causou foi a separação. Por exemplo, você sabe que até hoje nós não temos prazer e não dedicamos tanto tempo para ler a Bíblia. A maioria das pessoas não leem a Bíblia. É mais fácil assistir televisão, ver um filme, ver uma novela, passear, dançar bumba meu boi, sair por aí pela rua da cidade. É muito mais fácil as pessoas fazerem outras coisas a ler a Bíblia, a dedicar um tempo para ler a Bíblia. Vejam que o pecado nos afastou de Deus. Quanto tempo você gasta de joelhos orando? Quanto tempo você investe ajoelhado orando? Calcula o tempo que você dedica a fazer oração. E calcula o tempo que você dedica a fazer outras coisas. Veja como o pecado nos separou de Deus. As pessoas não conseguem ficar um tempo orando, conversando com Deus. As pessoas não conseguem gastar um tempo lendo a Bíblia. As pessoas não conseguem ficar muito tempo assistindo um culto na igreja. As pessoas ficam inquietas. Elas querem que acabe logo, que termine logo. Interessante que as coisas carnais, os prazeres carnais, as pessoas fazem e não tem pressa. Tem gente, tem gente que vai para um show, o show é duas da madrugada, ou uma da madrugada, ou meia noite, ou sei lá que horas. A pessoa vai para um show, fica em pé no show, não tem cadeira, não tem nada, fica em pé, não tem como ir ao banheiro. É aquele negócio, agora vai começar o Rock Hill. Veja como é o Rock Hill. O povo está ali, exprimido como sardinha numa lata. E gritando, e tudo, e ali pulando, em pé, o tempo todo em pé. As pessoas ficam uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Pega essas mesmas pessoas e fala assim, vamos estudar a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Não tenho tempo, não dá, não quero, não posso, estou cansado. Não é assim? É assim. Então, uma das coisas mais terríveis que o pecado causou, foi a separação do homem de Deus. E para a gente entender a primeira vinda de Jesus, eu vou contar uma história. Havia um americano que gostava muito de peixes. E esse americano era tão apaixonado por peixes, que ele tinha vários aquários em casa. E vários tipos de peixes. Mas a paixão dele por peixes era tão grande, que ele resolveu transformar um quarto da casa em um aquário. Ele pegou um quarto da casa e transformou aquilo em um aquário, em um aquário gigante. E colocou várias espécies de peixes dentro desse aquário grandão. E ele cuidava dos peixes, alimentava os peixes, tudo. Só que tinha uma coisa que incomodava esse americano. Todas as vezes que ele colocava alimento para o peixe, os peixes fugiam com medo dele. E todas as vezes que ele tentava limpar o aquário, botava a mão ali, os peixes fugiam dele. E ele não entendia, ele pensava assim, por que esses peixes fogem de mim? Eu sou amigo deles, sou apaixonado por eles, quero o bem deles. Será que eles não entendem que eu sou amigo deles, que eu gostaria de ajudá-los, e dar comida, e cuidar, e limpar o aquário e tudo? Por que eles fogem de mim? Pensou o americano. E o americano não conseguia entender isso. E o americano teve uma ideia. A ideia do americano era brilhante, era uma ideia fantástica. Só que não funcionou. Mas que era boa, era. Olha a ideia dele. Ele pensou assim, ah, já sei, tem um jeito, tem um jeito para eu mostrar para esses peixes que eu sou amigo deles. E o único jeito é se eu me transformar num peixe. A ideia é muito interessante, mas isso jamais poderia acontecer. Ele diz assim, se eu conseguir me transformar em um peixe, aí eu entro no aquário, vou nadar ao lado dos peixes, e dizer assim, olá peixe, tudo legal? Ó, sou seu amigo, hein? Não precisa fugir de mim não, ok? Entendeu? Eu estou aqui do seu lado, não precisa ter medo de mim não. A ideia do americano era uma ideia brilhante. Mas como é impossível uma pessoa se transformar num peixe? Isso jamais poderia acontecer. Mas foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. O pecado nos afastou de Deus. E as pessoas têm medo de Deus, sabia disso? As pessoas têm medo de se entregar a Jesus. As pessoas têm medo de serem batizadas. As pessoas têm medo de frequentar a igreja. As pessoas têm medo de assumir um compromisso com Deus. As pessoas, em geral, têm medo de Deus, sabia disso? Muito medo. Quando você chama a pessoa para uma entrega, nem todos se entregam. Nem todos aceitam. Nem todos tomam a decisão. E as pessoas acabam fugindo de Deus. Mas sabe o que é que Deus fez? Deus falou assim, eu preciso falar para as pessoas que elas são importantes para mim. E que eu as amo. E que eu não quero o mal delas. Eu quero salvá-las. Eu quero ajudá-las. Só tem um jeito para eu falar isso para as pessoas. Eu preciso me tornar um ser humano. Eu preciso me transformar em um deles. Claro, o americano não poderia se tornar um peixe. Mas Deus pôde, sim, tornar-se um ser humano. E foi aí que lá do céu Jesus escolheu Maria. Escolheu a Virgem Maria. Uma garota fiel, pura, virgem, solteira. Jesus escolheu essa mulher. E Jesus deu um recado para ela através do anjo. A Maria aceitou o convite, o chamado. Aceitou o plano de Deus. E Maria ficou grávida. Sem ter tido relação com nenhum homem. Por isso que ela é chamada de Virgem Maria. Porque ela não teve relação com nenhum homem. E ela ficou grávida. Por que ficou grávida? Porque foi o Espírito Santo que fez essa obra. O Espírito Santo de Deus que fez essa obra. E Maria ficou grávida. E nasceu um bebê. E a Bíblia diz qual deveria ser o nome do bebê. O nome do bebê deve ser Jesus Cristo. Jesus significa salvador. E Cristo significa ungido. Mas Jesus recebeu outros nomes. Um dos nomes de Jesus era Emmanuel. Quem sabe o que significa Emmanuel? Quem sabe? Deus conosco. É isso aí. Deus se tornou um de nós. Deus conosco. Então Jesus veio ao mundo. E como ser humano. Como um ser humano igual a você. Igual a mim. Jesus andou entre nós. Jesus comeu. Bebeu. Dormiu. Acordou. Passou a noite acordado. Fez jejum. Fez vigília. Foi tentado. Foi perseguido. Foi negado. Foi rejeitado. Passou por tudo que você passa. Ele foi criança. Ele foi adolescente. Ele foi jovem. Ele foi adulto. Ele passou pelas principais fases da vida. Para sentir o que você sente. E para passar pelas experiências. Que eu e você passamos. E como ser humano. Que era Jesus aqui na terra. Jesus nos ensinou. O caminho da salvação. E Jesus veio a esse mundo. Para morrer em nosso lugar. Porque o salário do pecado. É a morte. E para que você e eu. Não morrêssemos. Eternamente. E para que Adão e Eva. Não morressem eternamente. Jesus. Assumiu. O lugar do homem. Jesus morreu. No seu e no meu lugar. Ele fez uma troca. A morte que pertencia. A morte que pertencia a você e a mim. A morte que pertencia a Adão e Eva. Jesus tomou sobre si. E a vida que pertence a Jesus. Porque ele é o caminho. A verdade e a vida. A vida que é Jesus. Ele deu para você. Ele deu a vida para você e para mim. E pegou a nossa morte. E morreu em nosso lugar. Foi uma troca. Agora para entender isso melhor. Nós precisamos usar uma linguagem. Que é uma linguagem bem conhecida. De todos nós brasileiros. Vamos. Exemplificar. Ilustrar. Tudo isso. Falando sobre um sequestro. Você já ouviu falar de sequestro. Você já assistiu na televisão. Algumas cenas. De sequestros. E já ouviu falar muitas vezes disso. Quando acontece um sequestro. O sequestrador. Leva a pessoa para um cativeiro. Depois tenta negociar com a família. Quando a família paga o resgate. O sequestrador libera o sequestrado. O sequestrado sai do cativeiro. Volta para casa. E a família faz uma festa. Senhores. Irmãos e irmãs. Um dia. O nosso planeta foi sequestrado. Um dia. A humanidade foi sequestrada. Um dia. Nós fomos sequestrados. E o sequestrador é o inimigo. E os sequestrados somos nós. Mas um dia. Alguém pagou o preço do resgate. E o preço do resgate. Foi pago por Jesus Cristo. E o preço que ele pagou. Foi um preço altíssimo. Ele pagou. O preço do resgate. Com o sangue. Derramado na cruz. Esse foi o preço que ele pagou. Agora entenda uma coisa. Quando Jesus morreu na cruz. O que aconteceu na cruz? Voltamos a primeira pergunta. A pergunta inicial. O que aconteceu na cruz? Na cruz aconteceu o pagamento do resgate. Na cruz aconteceu o pagamento do seu e do meu resgate. Agora você e eu não imaginávamos o valor que nós temos. Quanto vale uma pessoa? Qual é o valor de um ser humano? A gente não consegue mensurar. A gente não consegue calcular. Às vezes a pessoa sequestrada, o sequestrador só libera depois de pagar 500 mil, 1 milhão. Depende de quem foi sequestrado. Mas quer ver uma coisa? Eu vou fazer aqui duas perguntas para você. E esse auditório vai ter reações diferentes. Quer ver? Olhe atentamente para mim. Você que está assistindo pela televisão, você que está vendo pela internet ou escutando pelo rádio. Presta atenção aqui comigo. Se o ladrão sequestrasse você. Se um ladrão por aí sequestrasse você. Quanto ele pediria por você? Quanto? Pensa aí. E pela reação você deve estar pensando assim. Um real. Um realzinho, né? Um real. Agora veja só. Se o ladrão sequestrasse o seu marido, você pagaria quanto por ele? Não é melhor não responder. Vai que você diga assim. É um favor que faz. Leva logo. Se o ladrão sequestrasse a sua esposa, você pagaria quanto por ela? Não é melhor também não falar, porque pode ser que tenha algum problema por aí. Agora veja como o clima vai mudar totalmente aqui dentro. Se o ladrão sequestrasse o seu filho, ou a sua filha, você pagaria quanto por ela? Ou por ele? Você viu que agora ninguém riu? Sabe por quê? Porque mexeu com o seu filho. E quando mexe com o filho da gente, ou a filha da gente, sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim. Me leva no lugar do meu filho. Me põe lá. Eu vou no lugar dele. Mas libera meu filho. Não é assim? Não é assim que a mãe faz? Não é assim que o pai faz? Ó, não mexa com a minha filha. Não mexa com o meu filho. Quer mexer, mexa comigo. Não é assim? Claro. Você daria a vida pelo seu filho. Você daria a vida por sua filha. Com certeza. Pois é. O inimigo sequestrou os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E sabe o que Jesus fez? Falou assim. Eu vou morrer no lugar deles. Eu vou morrer no lugar deles. Agora, eu vou te dizer qual é o seu valor. Presta bem atenção nisso aqui. Eu vou dizer quanto você vale. Qual é o seu preço. Quanto uma pessoa vale. Você que está lá atrás. Você que está aqui no meio. Você que está aqui na frente. Você que está na televisão. Você que está na internet. Você que ouve pela rádio. Eu vou dizer o seu valor. Você que está na cadeira de rodas ali. Você que estava ali com a amuleta. Eu vou dizer para você o seu valor. O seu valor. Quer ver? Eu vou... Deixa eu calcular aqui uma coisa. Já sei. Quanto vale um terreno aqui na avenida principal que vai para o centro da cidade. Se eu quiser comprar um terreno bem já chegando no centro da cidade de São Luís. Da cidade de São Luís. Quanto que eu pagaria? Alguém sabe? Quanto eu pagaria, pastor? Não entendi. Cinco milhões? Uau! E eu não duvido não. Porque tem terrenos mais caros até. E se eu quisesse comprar, por exemplo, pastor Pinheiro. Um terreno lá em Belém. Eu quisesse comprar ali na avenida onde passa o Sírio de Nazaré. Quanto será que eu pagaria ali? Esse mesmo valor. E se eu quisesse comprar um prédio na avenida Paulista? Um prédio inteiro. Aquele prédio bonitão da avenida Paulista. Não sabemos nem o preço. É caríssimo. E se eu quisesse comprar um avião e um helicóptero e um barco? E se eu quisesse comprar essas coisas todas? Quanto será que eu pagaria? É caríssimo. Pois é. Eu vou falar agora o seu valor. Vou falar quanto você vale. Atenção. Você que está sentado aqui. Você que está assistindo esse programa. Essa mensagem. O seu valor. O seu valor. É maior. É maior. É maior. É maior. Bem maior. Maior. Pouco mais. Mais. Você vale mais. 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 E mais. Você vale mais para Deus. Você vale mais para Deus. do que o mundo inteiro. O mundo inteiro. De terrenos. casas. Prédios. Helicópteros. Aviões. Barcos. Reais. Dólares. Euros. Ouro. Prata. Petróleo. Riquezas. Você que está sentado aqui. Vale mais do que tudo isso para Deus. Diga amém. Amém. E eu vou provar isso para você agora. Jesus quando morreu na cruz. Ele morreu para salvar esse terreno aí na avenida? Não. Não. Ele morreu para salvar um terreno lá em Belém? Também não. Ele morreu para salvar o real? Não. Nada disso. Ele morreu para salvar o dólar? Também não. Morreu para salvar o ouro e a prata? Também não. Ele morreu para salvar um prédio na avenida paulista? Também não. Ele morreu para salvar o quê? Para salvar quem? Ele morreu para salvar quem? 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 Claro. Não diga nós. Diga eu. Ele morreu para salvar quem? Claro. Você. Então você vale mais do que o dinheiro. Você vale mais que o carro, que a casa, que o avião, que o helicóptero. Você vale mais que as coisas. Muito mais. Jesus não iria morrer por quem não vale nada. Ele morreu por quem vale muito. E você vale muito. Não importa se você é branco ou é negro. Homem ou mulher. Rico ou pobre. Não importa se você tem muito ou não tem nada. Ou tem pouco. Não importa nada disso. Você é um ser humano. E como ser humano, Jesus ama você. Louvado seja Deus. E o seu valor é muito alto. Por isso não se venda por aí. Não sente para negociar na mesa do inimigo. Tem mulheres que estão se vendendo por aí. E tem homens que estão se vendendo por aí. Não faça isso, meu amigo. Você foi comprado a preço de sangue. O sangue de Cristo Jesus. E eu pergunto para você. Quanto vale o sangue de Jesus? Quanto vale o sangue de Jesus? Quer a resposta? Não tem preço. Quanto você vale? Quer a resposta? Não tem preço. Um ser humano vale muito mais para Deus do que você possa imaginar. E você vale tudo isso. Vale muito, mas muito para Deus. Por isso você tem que ser respeitado. E por isso a Bíblia diz. Deus amou você de tal maneira. Deus te amou de tal maneira. Que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse não pereça significa não morra eternamente. Mas tenha a vida eterna. Entendeu o que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz? Jesus pagou o preço do seu resgate. Quando Jesus abriu os braços na cruz e disse assim. Está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? Está pago. Está pago. Está resolvido o problema. A sua dívida foi paga. O preço do resgate foi pago. E ao Jesus morrer na cruz e falar está consumado e pagar o preço. Ele fez mais uma coisa. Ele abriu as portas do cativeiro. Jesus arrombou a porta do cativeiro. E derrotou o sequestrador. O sequestrador foi derrotado. O cativeiro foi aberto. E você agora está livre outra vez. Pela graça de Deus. Você foi criado livre. Lembra? Você foi criado livre. O pecado tirou sua liberdade. O pecado te amarrou. Mas agora, depois que Jesus morreu na cruz, ele te deu liberdade outra vez. E agora você é livre em Cristo Jesus. Por isso agora você pode sim voltar a sonhar com a vida eterna. Todos que estão aqui, todos indistintamente, todos que estão aqui, todos indistintamente, todo ser humano, tem direito à vida eterna. Porque Jesus já pagou a sua dívida, já pagou o preço, já derrotou o inimigo, já derrotou o sequestrador. E a porta do cativeiro está aberta. Sabe o que você tem que fazer? Sair do cativeiro. Tem que sair do cativeiro. E tem pessoas que saíram do cativeiro ontem. Tem gente que estão saindo do cativeiro hoje. E tem gente que já saiu há uma semana. Outros há um mês. Outros há um ano. Outros há cinco. Outros há dez. Outros há quarenta. Outros há cinquenta. Outros há sessenta. Outros há oitenta. Outros há cem. Tem gente que já saiu do cativeiro há muito tempo. Mas, ainda existem pessoas no cativeiro. O cativeiro está aberto, amigo. Ô irmã, o cativeiro está aberto. Jesus abriu as portas para você. O sequestrador já foi derrotado. E por que tu continua dentro do cativeiro? Por que tem gente que continua fumando? Fumar é continuar no cativeiro. Por que continua bebendo? Beber bebida alcoólica é continuar no cativeiro. Por que continua traindo a esposa, hein? E o marido? Para de trair o marido. Para de trair a esposa. Por que você continua usando drogas ou fazendo outras coisas? Tem que parar. Porque Jesus já abriu a porta do cativeiro. E a traição, o adultério, o pecado, o vício, te mantém preso no cativeiro. Mas lembre-se que Jesus já abriu a porta do cativeiro. E lembre-se que o inimigo já foi derrotado. E você já tem liberdade outra vez. Então não fique no cativeiro. Saia do cativeiro. Jesus está chamando você para sair. E sabe o que você tem que fazer? Sair. Dizer nessa noite assim, pastor Luiz, entendi. Então a partir de hoje, estou fora do cativeiro. E você vai sair do cativeiro e vai começar uma caminhada de volta para casa. Essa caminhada de volta para casa vai fazer você entender agora a volta de Jesus. Olha só. Nós saímos do cativeiro e quando você sai do cativeiro, você tem que passar pelo deserto. Você vai caminhar pelo deserto. É o êxodo. Lembra do êxodo? O povo de Israel saiu do Egito, caminhou pelo deserto até a terra prometida. Nós saímos do cativeiro quando aceitamos Jesus. Passamos e saímos agora e estamos caminhando de volta para a terra de Canaã. Mas lembre-se que ao passar e ao caminhar, saindo do Egito, saindo do cativeiro, indo para a terra de Canaã, lembre-se que tem um mar vermelho no meio do caminho, não tem? Tem que passar pelo mar. E o mar vermelho aqui é essa piscina ali e aquela piscina ali. Ou seja, passar pelas águas. Tem que passar pelas águas para chegar na terra prometida. Se você não passar pelas águas, não chega lá. O povo de Israel, para entrar na terra prometida, teve que passar pelas águas. E você, para entrar na terra prometida, vai ter que passar pelas águas. E uma coisa, a caminhada cristã. Você e eu estamos já caminhando. Quem não saiu do cativeiro ainda vai sair hoje. Quem já saiu, já está caminhando. E sabe o que acontece? Enquanto você caminha de volta para casa. Ah, para casa? Onde é a sua casa? Onde você mora? Bom, não importa onde você e eu moramos. O fato é que a nossa casa não é aqui nesse estado. E não é também no estado de São Paulo e nem no Distrito Federal onde eu moro. A nossa casa não é aqui nesse planeta. A nossa casa, o nosso lar é no reino dos céus. Quando a gente diz que nós saímos do cativeiro e estamos voltando para casa, nós estamos dizendo que está na hora de voltar para os braços do Pai Celestial. Significa que nós estamos caminhando para o céu. Para o novo céu e para a nova terra. Só que enquanto você caminha de volta para casa. Jesus, que é o seu Pai e o meu Pai, o nosso Salvador. Ele também está vindo ao seu encontro. É um encontro. Vai acontecer um encontro. Sabe aquele encontro que a pessoa sequestrada voltou para casa e a família fez uma festa? Sabe aquela? Ok. É a mesma coisa. Só que bem melhor. Nós estamos caminhando de volta para casa. E o nosso Pai está vindo ao nosso encontro. E você sabe onde vai ser o encontro? Eu vou te dizer onde vai ser o encontro. O encontro do Pai e do Filho. O encontro do Criador e da Criatura. O encontro de Deus com você. De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. O encontro vai ser nos ares. No meio do caminho. No meio do caminho. Nós estamos voltando para casa. E o nosso Pai está vindo nos buscar. E nós vamos encontrar Jesus nos ares. Entendeu agora por que Jesus vai voltar? Ele vai voltar para buscar você e a mim. Buscar aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Saíram do cativeiro. Estamos caminhando de volta para casa. E Jesus vem nos buscar para nos levar para o reino dos céus. Eu pergunto, irmãos. Vale a pena aceitar Jesus ou não vale? Entendeu o plano da salvação? A primeira vinda de Jesus. E por que ele virá a segunda vez? Ele virá a segunda vez para completar a obra que ele mesmo começou. Na cruz ele pagou o preço do resgate. E virá nas nuvens para pegar você daqui e levar você de volta para o lar celestial. Quantos querem ir para o lar celestial? Levanta a mão. Levanta a mão. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Outra pergunta. Quantos querem sair do cativeiro? Levanta a mão. Deus seja louvado. Amém por isso. E quantos nessa noite querem agradecer Jesus por ter morrido no seu lugar? Levante a mão. Ficou a mão levantada agora? Vamos fazer uma declaração. Você que está em casa, levante a mão. Você que está na internet, levante a mão. Vamos fazer uma declaração. Diga assim. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor morreu no meu lugar. Obrigado Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Eu te aceito. Como o meu salvador. Pessoal. Hoje. Hoje. Mais forte hoje. Eu quero sair. Definitivamente. Do cativeiro. E quero. E quero. Começar. Uma caminhada. De volta. Para casa. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim. Parabéns. Dá os parabéns. Parabéns porque você tomou essa decisão. Dá os parabéns para a pessoa do seu lado. Parabéns porque você tomou essa decisão. Essa é a decisão mais linda do mundo. Parabéns por ter tomado essa decisão. Irmãos. Nós vamos orar daqui a pouco. Vamos fazer uma oração daqui a pouco. E vamos orar para que aqueles que já saíram do cativeiro. Não voltem mais para o cativeiro. E aqueles que ainda não saíram. Que saiam hoje do cativeiro. Eu conversei hoje com duas mulheres. A Sandra e a Ângela. Ô Sandra e Ângela. Podem entrar as duas aqui. A Sandra e a Ângela. Podem entrar. A Sandra e as duas. Podem entrar as duas. Sandra e Ângela. Isso. Pode permitir que as duas entrem aqui. Hoje eu conversei com essas duas irmãs. Com essas duas mulheres. E vocês vão conhecê-las agora. Assim que tiver ok, pode entrar. Vem cá. Isso. Uma de cada lado. Fica uma desse lado aqui. E a outra desse lado aqui. Olha aqui. Essa aqui é a Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. E essa daqui é a Ângela. Tudo bem, Ângela? Tudo bem. Olha só, irmãos. Essa mulher aqui. Ela passou por situações terríveis. Não foi? Foi. Pra sair do cativeiro foi uma guerra. Não foi, não? Muita. Ela passou por situações. Eu não vou contar tudo aqui, não. Mas eu escrevi ali o que ela me falou. Eu tenho a história dela ali. E a história dela também. Mas essa mulher fugia da igreja adventista. Fugia ou não fugia? Fugia. Fugia. Tava fugindo, viu, Luiz? Fugia. Essa mulher tentava ser feliz. Bateu em muitas portas. Passou por situações difíceis. Com o estado de saúde da sua mãe, né? Com o estado de saúde da minha mãe. Ela faleceu em que ano? Faleceu este ano, 17 de abril. E essa mulher, a irmã Sandra Ramira, vem buscando a Deus, vem numa luta muito grande. Mas um dia ela ligou a TV em casa e apareceu o quê? Pastor Luiz Gonçalves. A Nera fala isso, não. Ela ligou no canal 44? No canal 44. E falando sobre o sábado. Que era exatamente o meu pecado. Porque eu não cumpri o sábado. E quando a senhora começou a assistir a TV Novo Tempo, aí começou a mudança na sua vida? Começou a mudança. Começou a mudança e eu comecei a buscar cada vez mais. Mais. Cada vez mais. E a palavra de Deus foi entrando no seu coração? Foi entrando e daí que eu fui conhecer a Igreja Adventista através da Novo Tempo. E a senhora não estava fugindo da igreja? Eu estava porque eu tinha uma informação errada sobre a Igreja Adventista. Mas Deus usou a Novo Tempo para me dizer quem é a Igreja Adventista. Que era a família que Ele me prometeu. Ainda menina, quando eu fiz um voto para Ele. Agora parou de fugir. Parei. Aqui está a minha grande família que Ele me prometeu. Um aplauso, um aplauso. Amém. Que lindo. E hoje também eu me torno da família Novo Tempo. Não sou apenas anjo da esperança. Agora eu sou da família Novo Tempo. Viu, pastor Arilton? Aí, pastor Arilton. Escuta essa daí. Da família Novo Tempo. Meus parabéns, irmã. Veja a alegria dessa mulher, irmãos. A felicidade. Louvado seja Deus. E essa daqui, irmãos. Essa daqui, ó. Essa aqui, Ângela Maria Braga Brasil. Essa daqui. A senhora se vestia de índia? Me vestia. E dava uma dançadinha? É? Dançava. Saía no Bumba, meu boi? Oi, de Pinaré. Ouviu isso? Que coisa, rapa. E cadê o Bumba, meu boi? Há muito tempo. Tava uns 35 anos que eu parei de sair no boi. E eu comecei outra vida, né? E a senhora disse assim, ó. A senhora começou a assistir a TV no Novo Tempo? Comecei. Eu tenho uma filha que é da Adventista, né? Minha filha se converteu. Sempre ela dizia, mamãe, procura uma igreja. Eu digo, não te preocupa, minha filha, que um dia eu vou, né? Aí, quando foi um dia, eu assistindo a Novo, a 44, né? O canal 44. Aí, eu assistindo a Arena do Futuro, né? Que eu olhei o pastor Luiz Gonçalves. E eu disse, cheguei um dia na casa da minha filha, eu acho que em janeiro, né? Aí, eu disse assim, Denise, eu vou me batizar. Quando Luiz Gonçalves vier aqui em São Luiz, eu me batizo. Aí, quando foi em maio, a minha filha disse assim, mamãe, se prepare. Que eu não sei se é em agosto ou se é em setembro. Mas Luiz Gonçalves, o pastor, venha aqui em São Luiz e a senhora vai se batizar. E aí? E hoje, me batizando com ele. Amém! Amém! Deus seja louvado! Ó! Pode falar. Quando eu olhei, eu não sei qual foi o programa, mesmo o dia, né? Que eu não lembro. Mas teve um dia que eu estava na sala assistindo. Eu tenho um cumpadre que não gostava, mas ele também é racista. Aí, eu, quando o senhor diz assim, Olha nos meus olhos, olha, chega pertinho aqui, chega. Está na hora de você aceitar, de você aceitar. Ajoelha! Se eu ajoelha na cruz, eu me ajoelhei na sala. E naquele dia, eu aceitei. E hoje? Estou aqui para me batizar. Amém! Ela trocou o boi pelo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? E o boi já era o boi. Agora é o cordeiro de Deus. Vamos lá? A senhora, pode ser ali? Irmã, vai ali, cuidado, para não tropeçar. Venha para cá. Vamos lá, nós dois. Vai lá, cuidado, devagarzinho ali. Irmãos, que coisa espetacular. Quem gosta de tuitar aí? Os tuiteiros e os facebookeros? Coloca assim, mulher troca bumba meu boi pelo cordeiro de Deus. E põe a foto delas no negócio. Eu vou botar essa foto no meu facebook essa noite. E vou falar um detalhe mais dela aqui, que ela não falou, mas eu vou falar dela também. Essa mulher mexeu até com o espiritismo. Até com o negócio pesado do espiritismo. E aquela dali mexia com esse negócio do boi. Negócio de boi. Boi não salva. Só o cordeiro que salva. Irmã Sandra e irmã Ângela. Que noite espetacular. Jesus resgatou vocês na cruz. E por isso vocês serão batizados agora. E conforme a decisão que vocês fizeram. Para o perdão dos seus pecados. Para que o nome de vocês esteja no livro da vida. Para que hoje seja o marco de uma vida nova. Para vocês saírem do cativeio definitivamente. Para serem livres em Jesus Cristo. Para serem as mulheres mais felizes do mundo. Nós pastores. Luiz Antônio, Caleb e eu. Os três pastores. Como ministros do evangelho. Seguindo a ordem do mestre. As batizamos em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tira a foto. Faz a pose para a foto. Abraça o pastor. Tira a foto. Registra esse momento. Esse momento especial. De entrega. De decisão. Acho que já foi registrado. Já foi. Esse momento de entrega. De decisão. Louvado seja Deus. Irmãos queridos. Jesus é maravilhoso, não é? Deus acompanha, irmã. Pode ser por aqui? Pode ser por aqui, irmã. Por aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui receberam um cartãozinho como esse? Cadê? Cadê o cartão? Cadê? Coloque-se em pé com o cartão na mão. Levante-se com o cartão na mão. Por favor, coloque-se em pé. Com esse cartãozinho na mão. Você que recebeu um cartãozinho como esse. Por favor, levante-se. Coloque-se em pé. Com esse cartãozinho na mão. Eu gostaria agora. De convidar você. Para um momento de decisão. E de entrega. E eu quero convidar. Os meus amigos pastores. Para virem aqui à frente. Como a gente tem feito cada noite. Porque juntos nós oramos por você. Nós temos aqui um grande grupo de pastores. Além de termos aqui o cantor Luiz Cláudio. E agora eu gostaria de pedir a você que está em pé. Para sair do seu lugar. E vir aqui à frente. Pode vir à frente. Traga o cartão. Traga o cartão. Isso. Vem à frente. Bem-vinda. Bem-vinda, irmã. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, irmão. Muito bem-vinda. Segura o cartão com você. Segure. Pode vir. Bem-vindos. Sejam bem-vindos todos. Segure o cartão na sua mão. Está bem-vindos. Está bem-vindo, irmã? Pode vir. Pode entrar aí no meio dos cantores, dos músicos. Vai entrando aí. Pode vir. Muito bem. Parabéns. Podem vir o máximo que vocês puderem. O máximo que vocês puderem. Essa é uma noite muito especial. É uma noite onde estamos falando sobre o plano da salvação. Sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Nós queremos orar por você. E eu gostaria que você soubesse. Você, 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 você. Eu queria que você soubesse. Que perante Deus, nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Sabia, né? E que nós somos uma só família. Uma só família. E que nós todos, nós todos, necessitamos da graça de Deus. E eu estou tentando olhar para o seu rosto o máximo possível. Tentando dar uma olhada para o rosto. E eu olhando no rosto. Olho no olho. Isso é muito importante. Mostra que não tem nada que nos impeça de olhar um no olho do outro. Nada. E esse é um momento de decisão. Em que eu vejo essa mulher chorando aqui. Vejo aquela outra chorando ali. Cada um tem uma reação. Não tem nenhum problema. Um reage de um jeito. Outro reage do outro. Cada pessoa tem a sua vida. E cada pessoa é única. Você é único. Você é única. O seu valor para Deus é muito grande. Já falei sobre isso essa noite. Às vezes, a família não valoriza tanto você. Às vezes, as pessoas com quem você convive não te dão o devido valor. Mas você tem um valor que eu já expliquei na Bíblia. Muito, muito alto. Não deixe nada tirar essa sua bênção. Esse seu valor. Saia daqui hoje de cabeça erguida. Saia daqui hoje de cabeça erguida. Porque entre a terra e o céu, você não deve mais nada. Porque Jesus já pagou sua dívida. Entre a terra e o céu, a porta está aberta. E Deus te deu mais uma chance. Uma chance para nós. Para mim também. Uma chance para você. Você está vendo aqui essa criança no colo desse pastor? Está vendo? Dá uma olhadinha. O que mais para a frente? Veja essa criança no colo desse pastor. Ela deve estar dormindo, né? Deve estar dormindo. É isso aqui que Deus quer fazer com você. Ele quer que você se sinta tranquilo e tranquila no colo de Jesus. E isso significa paz. Aí, está tranquilo. Está vendo? Dormiu. Está dormindo. Jesus dá essa segurança para você. Jesus dá essa certeza para você. Você pode ter um monte de problemas. Todo mundo tem, né? Eu tenho minhas lutas também. Vocês também têm. Mas, tranquilo. Tem um texto na Bíblia que fala assim. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Confia em mim. Que eu vou te ajudar. Confia que Deus vai te ajudar. E essa noite. É a noite da segunda chance. É mais uma chance para você. Mais uma chance para você. Eu quero olhar aqui para o pastor. Pastor. Não, você não. Cadê o pastor? É você, pastor. Vem cá. Pastor, qual o seu nome? Dillermando, pastor. Dillermando. Vem cá, pastor. Dá uma olhada para essas pessoas que estão aqui. Desde aquele ali, ó. Olhando para cá assim. Já olhou, né? Qual é a palavra que Deus botou no seu coração? Para você falar para eles. Porque eu imagino que durante todo esse processo o pastor estava pensando. Que coisa maravilhosa, né? Pastor Dillermando. Uma palavra. Pouca coisa. Fala. Fala com os irmãos. Fale. Que o amor de Deus por vocês é mais forte do que a morte. Amém. O pastor resumiu assim no ponto. Excelente o que ele falou. Excelente o que ele falou. O amor de Deus por você é mais forte do que a morte. Uau. Como esse pastor foi maravilhoso na fala dele. Eu vou pedir para esse aqui. Pastor, qual o seu nome? Seu nome. Gladysson Pires. Pastor, olha para essas pessoas queridas. O pastor falou uma frase extraordinária. O que mais você poderia falar para essas pessoas? Meus conterrâneos. Digo a vocês. Não segure apenas neste cartão. Mas que vocês segurem nas marcas da salvação. As marcas da salvação é Jesus. E hoje é o dia da sua decisão. Esses pastores são tremendos, você viu? Aquele falou uma coisa, esse falou outra. Agora, pastor, você está com a criança no colo aí? Essa criança é o que do senhor? É a sobrinha. Pastor, o senhor tem uma palavra para dizer. Diga, pastor. Eu quero dirigir esta palavra especial a todos vocês. Mas de uma maneira muito singular. Alguém que é muito querido, muito especial para mim. Aqui está entre vocês a minha mãe. Está aqui. Está aqui. Chega perto, mãe. Chega aqui perto. Chega aqui. Eu quero dizer a minha mãe. Dizer a minha irmã que está ali chorando também. Ao meu cunhado. A minha irmã. Meu cunhado que está aqui. Nada pode separar vocês do amor de Deus. Nada neste mundo pode separar a minha mãe, a minha irmã, o meu cunhado do amor de Deus. Queridos, esta noite Deus abraçou a cada um de vocês. Receba o abraço e o amor de Deus. Que coisa linda. Essa é a sua mãe? Olha para mim. Um pastor. Com a mãe, com a irmã, com o cunhado. Irmã. Seja bem-vinda, viu? Senhora também. E você também. Luiz. Deus dá mais uma chance para a gente, Luiz? Dá, né? Quem está ouvindo, já aperta o play. Como é bom ser cristão, quando tudo está bem para o seu lado. É para você essa música. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem para fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar. Sem parar para pensar no amanhã. Sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe. E agora? É mais fácil agora afastar-se de Deus, no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance. De sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Amém. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Nessa então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Cante, fique junto de Deus. Fique junto de Deus. Quem sabe canta. Agarre como se fosse a única que você tem. De sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Segure firme, dê vitória nesse caminho. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim, meu irmão, minha irmã. Sozinho a vitória e a paz você vai encontrar. 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 Amém. Amém, amém. Que maravilha. Louvado seja Deus. Amém. Você que tem esse cartão. Quantos de vocês gostariam de serem batizados em breve? Pega o cartão e dobra assim no meio, ó. Pastor, eu quero ser batizado em breve. Dobre o cartãozinho assim no meio. Já dobreu da senhora, viu? Porque nós vamos batizar a senhora, viu irmã? Dobre o cartãozinho assim se você deseja isso. Quem já dobrou, levanta o cartãozinho dobrado. Uau, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se Jesus deu a vida por nós, nós também queremos dar a nossa vida pra Ele. Não é verdade? É isso que a gente quer fazer. Nós temos a... Pode ser esse microfone aqui? É que aquele ali tá com a bateria no finalzinho, tá acabando. Eu queria chamar aqui à frente o Wanderson e a Joelma. Também a... Eu acho que é... Não consigo entender essa letra aqui. É... Taílma. Jailma. Jailma. Jailma e Carlos Antônio. Pra vir aqui à frente. E também o Alde... Aldean... Aldean Derson. É isso mesmo? Aldean Derson. E também Flaici e Leandro. Oh, mas vocês tão bonitos, hein? Com essa roupa especial. Nós vamos fazer uma oração agora. E entregar a vida de vocês nas mãos de Deus. E depois da oração que nós vamos fazer. Vamos aguardar um pouquinho que essas pessoas serão batizadas agora. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus. Criador dos céus e da terra. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por... Porque Jesus... Nos resgatou... Na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Jesus... Nos comprou com o altíssimo preço... Que foi o sangue derramado na cruz. Agora, Senhor... Nós decidimos sair do cativeiro. E decidimos caminhar de volta... Para o lar celestial. Senhor, que todos que estão aqui... Estejam preparados para a volta de Jesus. Que nenhuma pessoa se perca. Mas que todas alcancem a vida eterna. Ó Pai, olha para o teu povo aqui reunido. Olhe para as pessoas que estão em casa. Que estão pelo computador. Que estão pela internet. Que estão ouvindo pela rádio. Que estão numa igreja. Num salão. Que vieram à frente. Tomando as decisões. Que nessa noite, Senhor... O teu poder seja manifestado na vida de cada um de nós. Senhor Deus... Nesse momento... Nós, pastores... Como ministros do evangelho... Levantamos as nossas mãos... Sobre o teu povo. Sobre o rebanho. E pedimos, Senhor... Que derrames... Uma chuva de bênçãos... Sobre a vida de cada pessoa. Senhor Deus... Nós entregamos... Cada casal... Cada família... Cada um... Nos teus braços de amor. Louvado e exaltado... Seja o teu nome. Obrigado por nos dar mais uma chance. E agora, Senhor... Temos um grupo aqui que será batizado. Abençoe essas pessoas que serão batizadas. Que seja um momento especial. E que seja também um momento de confirmação... Da decisão que todos nós tomamos. Em nome de Jesus. Amém.